Fala galera do Backstage, como é que estão tudo em ordem? Mini tá pronto, né? Parabrisa novo Vamos levar ele agora lá no Seu Marcelo Rezeque Vamos Vamos lá levar o Mini lá E detalhe galera, vamos tomar chuva com o carro Que eu tinha pedido pra limpar as caixas de roda Tudo Olha o passatão vindo lá atrás Mas é isso aí galera Falta pouquinha coisa pra gente fazer nesse carro agora Vou levar lá no Rezeque Pra aqui galera, vai trocar o cárter Que a peça já tá lá Vai trocar a manopla de câmbio Só que a manopla eu esqueci de pegar Ah galera, vou ter que pegar lá em casa e levar lá no Rezeque de novo E o volante que eu não O volante que eu não Que eu não pedi ainda Cara, tem que ver o que eu faço com esse volante E ele tá fazendo barulho de suspensão Cara, vai ter que ver o que que é isso Vai ter que ver, né? Vai ter que fazer uma revisãozinha nele Eu peguei palheta Eu tenho que trazer a palheta dele Tenho que trazer algumas coisas que eu vou Que eu já pedi dele Né? Pelo menos de estética agora ele tá perfeito Só falta resolver algumas coisas mecânicas mesmo E aí galera Vai tá tudo em ordem Tamo rodando na chuva mesmo Mas depois a gente dá um banho nele Vai ficar zero Luz de travão esquerda não funciona Tá com mau contato na luz de freio desse carro Tem que ver o que que é isso aí Vai ter que pegar O Polo deve estar com o Zinabri Sei lá É isso aí galera Vocês estão escutando o barulho de suspensão Que tá tendo nesse carro aqui? Tá com barulho de suspensão Ligar o ar aqui Outra coisa que tá me incomodando nesse carro aqui É esses botões descascados Então por isso que eu preciso falar aí pra vocês Que eu preciso ver a troca do volante Né? E o Mendes galera Do banco de couro lá Ele consegue dar uma restaurada nesses bancos também Tipo assim Esses bancos tão meio foló Tá vendo? Ele consegue vir e esticar Deixar zerado os couros Tipo igual do banco de trás Tá vendo? Os couros do banco de trás Tá zerado Esticadinho Zerado Esses aqui do motorista do passageiro Eles estão meio Foló Tá vendo? Dizem que eles conseguem restaurar isso aí Então isso aí É uma outra coisa que a gente vai vir também Pra fazer a restauração interna desse carro Nossa, como esse carro é duro hein galera Tinha até esquecido disso Andando no Passat todo dia Que agora eu fui Cair a ficha de que esse carro aqui é duro Isso galera Que esse carro aqui Olha o Passatão aí ó Passatão é bonito hein galera Passatão é bonito demais Isso galera Que é uma coisa que eu decidi falar pra vocês Esse carro aqui Ele tá com pneu normal Ele com pneu Ram Flat Consegue ser mais duro ainda Tá E eu vou pôr os pneus Ram Flat nele Vou pôr por causa da originalidade Deixa eu ver se tá acusando algum defeito Vamos ver Porque o carro ficou parado muito tempo Ficou acho que um mês parado ali Viu galera Parece que não Mas Vamos ver de serviço Tá tudo ok Até porque eu fiz a inspeção da carroceria dele Eu fiz a revisão dele lá na concessionária né Sem anomalias Olha o barulho de suspensão Cara tá muito feio isso Parecendo um carro velho cara Meu Deus do céu Cara mas não tava assim esse carro cara Ficou de um dia pro outro assim Do nada Esse carro não tava fazendo essa barulheira aí Deve ser alguma coisa besta cara Sei lá o que que é Reserva de combustível Outra coisa galera Esse carro aqui tá completamente desbalanceado Desbalanceado por quê Eu pedi pra eles tirarem os balanceamentos Da roda Pra fazer a pintura nova da roda E aí eu vou trocar os pneus dele Conforme eu falei pra vocês E aí eu vou colocar o balanceamento Novo Vou colocar o balanceamento Original Aqueles que são Com pintura Certinho Vai ficar um negócio Bem caprichado Aqui no nosso minizinho Cara o farol do Passat é massa galera Ele fica com os dois canhões aceso Fica com os dois canhões acesos Vocês tão vendo que eu não tô ligando o limpador de para-brisa Vocês vão me achar louco Mas eu vou falar Eu não escondo nada de vocês mesmo Eu não quero fazer marca no para-brisa novo Porque senão fica aquelas marcas de paleta Como esse carro é um carro pra ficar parado De exposição Eu não quero marca nenhuma nele Ah, mas tá rodando na chuva Não, mas depois vou Depois que ele ficar pronto desse serviço no resec Eu vou fazer lá De trocar cárter e tudo Ver esses negócios do amortecedor Na hora que eu tiver 100% Eu vou mandar dar uma lavagem de banho químico nele de novo Secar E guardar É isso que vai ser feito Ó, chegamos aqui no resec Aqui no resec é assim galera O portão fica fechado O cliente dá uma buzinada Ele olha pela câmera Se ele conhece Ele deixa abrir Ou acho que se ele O cara tem que avisar Ligar com antecedência Que vai vir aqui Eu acho que se o cara chegar de supetão A porta não é aberta Mas eu acho Ele achou bom desse jeito Se bem que deve ser mesmo Vamos lá A antena pegou no portão Pronto Pronto Deixa eu ver se o disco Limpou E aí Deixa eu ver se limpo Hã? Não, não Tô Tá? Tô Como é que tá? Bom Deixa eu ver só se limpou o disco Hum Não deu uma limpada não Galera Acho que precisa bater Se tiver uma rola Sem placa Então Porque pintou ali Agora ficou bom Mas como eu vou guardar Esse carrasco Vai ficar sem placa Não sei Não pode O que? Guardar sem placa? Não pode Tem que ter Pelo menos a domer Então Mas aí o Juninho Falou que ele vai vir E pôr a placa nova Aqui Tem que pôr a placa Tá Ficou bom, Ragu? Parece que ficou Eu achei Você esqueceu Que eu fui lá Viscariar? Você foi lá? 40 vezes Não, ficou excelente Você viu? Você gostou dos pretos? Gostei Não Você viu como faz igual? Faz Você viu? Você tem que ver Ah, você deve ter visto Não, sim Eu fui lá hoje cedo Mas você viu Que faz igualzinho Você viu que não precisava comprar Nada Falei Não, eu falei isso no vídeo Realmente Ó Outro detalhe Que eu quero que você veja Ah Você abriu lá Solou ou não? Olhei Você sabe, Adrício? Você não sabe Ficou bom Você viu? Vi Você viu agora? Que decente Ó Aqui tava riscado Lembra que foi a funcionária Que riscou Você viu a diferença? Vi Ficou excelente Agora tá do jeito que você gosta Tá O que que vai fazer agora? Vai trocar o cárter Quer que eu pegue as peças ali pra você ver? Vamos pôr aqui É Bom, galera Vou encerrar o vídeo por aqui Que daí eu A gente faz outro vídeo Depois eu falando das coisas que era feita aqui Fechou, galera? Espero que tenham gostado do vídeo Lembrando aqui no canal A gente tem vídeo duas vezes por dia Meio dia e cinco horas da tarde Eu aguardo vocês Para o próximo vídeo do canal Beleza, galera? Falou